Aí galera do YouTube, pescaria da refeja de Tupararanga, olha o tamanho da bocuda lá, do milho verde, tilápia, coisa linda, como zona aí galera, olha aí, entra no canal aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, se inscreva lá, PR Wilson Inache, deixa o seu comentário, vamos tirar a bocuda lá, olha o tamanho da bitela, aí galera, o milho verde, tilapia, tupararanga, aí galera, tamanho da bitela aí, beleza galera, aí, se pegar mais, nós vamos estar fazendo mais vídeo aí, inscreva no canal, PR Wilson Inache, deixa o seu like, escreva nos comentários aí, logo nós estamos postando mais vídeo aí, beleza?